A ação foi rápida, mas assustou os moradores. Imagens de câmeras de segurança flagraram o carro usado pelo atirador. O veículo fica parado na rua por cerca de dois minutos. Por causa dos vidros escuros, não é possível ver quantas pessoas estão dentro do carro. Depois da ação, o atirador vai embora. Segundo os moradores, tudo aconteceu na madrugada de domingo para segunda aqui no Residencial das Brisas da Mata, em Goiânia. Era por volta de 3h45 da madrugada quando um carro parou aqui na rua e disparou aleatoriamente nas casas. Esse portão aqui foi atingido pelo menos 13 vezes. As marcas dos tiros ficaram aqui no portão. Alguns não atingiram a parte de dentro. Os projéteis caíram aqui no chão e foram recolhidos pelos moradores. O pânico se instalou nas casas. Os disparos eram muito altos. Tanto é que meu marido acordou e foi para a sacada. Aí quando eu vi ele indo para a sacada, eu fui também para saber o que era. E aí ele viu que o barulho vinha de disparos do outro lado da rua ao nosso portão. Foram quantos disparos no total? Em média 11, 12 disparos. Tanto 3 na sacada e o restante aqui no nosso portão. Alguns perfuraram, outros não. Essa outra moradora que com medo também não quis mostrar o rosto, contou que acordou assustada com o barulho dos tiros. A gente que em casa nem está dormindo de noite. Porque 3 semanas que eu estou morando aqui, 2 semanas nós já passamos o susto 2 vezes. Uma semana foi um caso meio diferente, mas essa semana agora de domingo para segunda foi pior ainda. Foi mais assustador. Qual é o seu medo principal agora, já que tudo isso está acontecendo? O medo da gente é de continuar e vir coisa pior. A gente fica com medo. Realmente a gente fica assim, assustado. Como é que é o barulho no momento em que esses disparos são realizados? O barulho foi forte. Eu estava, meu quarto é lá no fundo, lá eu acordei assustado. Nós tudo acordamos assustados com o barulho, que foi bem forte. Foi bem forte mesmo. A gente assim, quando a gente assustou, a gente levantou, olhou. Quando a gente viu, tinha o carro parado. Não sei se o carro estava cheio, né? Mas só sei que foi assustador. Os tiros não atingiram apenas o portão da casa, mas também os vidros aqui da sacada e dessa porta. Olha só aqui a marca de onde a bala atingiu. Felizmente, o vidro não se quebrou e não atingiu uma criança de apenas nove anos que dormia aqui no quarto, no momento em que tudo aconteceu. Os vizinhos que moram aqui há mais de 15 anos, disse que isso nunca houve aqui, nesse pedaço, nessa rua. Eu penso que é vandalismo, né? Porque a gente não tem rixa com ninguém, não tem inimigo, a casa é nova, a gente mudou há pouco tempo. Então eu acho que é vandalismo, mas tem gente que cogita que eles possam estar procurando alguma pessoa por aqui. Na semana passada, dois homens tentaram invadir uma casa, que fica do outro lado da rua. As imagens mostram que eles chegam de moto e depois chutam com força o portão da casa. Por volta de meia-noite, 40, fez um barulho muito forte no meu portão. Eu acendi a luz, meu vizinho também acordou com a pancada que deram no meu portão aqui. Eu levantei pra passar o cadeado por dentro do meu portão e tava meio aberto. E no outro dia, a minha vizinha me mostrou pela câmera. Chegou dois indivíduos numa moto e um desceu, né? Eles deixaram a moto ligada. E deram um chute muito forte no meu portão. E chega, saiu do trilho o meu portão. E a gente tá muito preocupado, né? Então a gente queria ver o que a segurança pode fazer aqui pra gente e pelo setor aqui. Aqui na nossa calçada, uma outra casa, eles bateram duas vezes. E a pessoa do outro lado perguntou quem era e eles falaram que é engano. No outro dia também bateu o nosso portão, a gente perguntou só quem era. Ele falou que era engano, não falou nomes, não falou nada.